Gosto FM Está no ar, momento de reflexão A esperança O que é afinal a esperança? Ela existe mesmo? Ou é apenas um tema recorrente dos poetas, dos teólogos, dos místicos ou quem sabe dos tolos? Como é impossível conceber uma frota de carros, de aviões, de navios e de muitos outros motores que impulsionam o nosso dia a dia sem combustível que lhes dê movimento Assim também não é possível imaginar o ser humano movendo-se sobre a terra, debruçado sobre os desafios da vida, sem a esperança Esperança é combustível Aliás, ela é o combustível da alma Sem a esperança tudo para, tudo fica congelado, como um tempo sem o amanhã É a esperança que nos faz pensar no próximo minuto, no próximo passo, na próxima tentativa Ela é o fôlego da vida É a esperança que fecunda os sonhos e a respiração que os mantém vivos, os faz acontecer A esperança e a vida se confundem, uma não existe sem a outra Por isso, a esperança é semente É a vida em potencial Com grande profundidade, o apóstolo Paulo escreveu A esperança não traz confusão Isto é, a ordem sempre emerge do caos A semente sempre será mais forte que a pedra que a tenta esmagar De onde ninguém espera, brota a vida Da imensidão das trevas, brota a luz Das impossibilidades aparentes, surge sempre uma solução É a esperança que não desiste A esperança é amiga da paciência É filha legítima da fé E é parceira inseparável da perseverança e da determinação Por isso, tem razão a sabedoria popular quando afirma Quem espera, sempre alcança Ter esperança é, pois, a condição primeira Para tornar-se uma pessoa vencedora Sem ela, diante de todas as adversidades da vida Especialmente diante daquelas que fogem do nosso controle Não há como triunfar A vida não é fácil Geralmente nos perdemos em meio aos labirintos escuros Das surpresas desagradáveis E dos desafios que nos vêm com ar de destruição Daí, quem não tem esperança já é um perdedor Já se deixou vencer Antes mesmo de começar a lutar Ter esperança é manter a luz acesa É não curvar-se diante da escuridão É ver tudo sem enxergar quase nada É olhar para dentro de si e não perder os sonhos de vista É ver-se a si mesmo quando ninguém nos percebe mais É se esforçar para manter-se vivo Ainda mais quando tudo conspira contra nós Um dos indicadores de que Deus habita em nós É a esperança que transborda em nosso coração Deus é a fonte de toda a verdadeira esperança Quem nele espera jamais fica confundido A essência da fé não depende das liturgias da nossa religiosidade exterior Mas emana de uma espiritualidade fundada na mais solene liturgia da alma A fé, a esperança e o amor Quem ama quer viver Quem vive precisa de fé e de esperança Todavia é impossível manter a fé em Deus Sem ter nos olhos o brilho da esperança Esperar é olhar sempre na direção do amanhã E confiar em um Deus que tudo pode Ah meu irmão e minha irmã O Senhor te escolheu para vencer Nenhum fracasso, nenhuma derrota é definitivo Deus tem promessas em sua vida E com toda certeza você irá sorrir Alegre-se E glorifique o nome do Senhor O Senhor deu ordem aos anjos Para te trazerem bênçãos Te servir com o melhor E que estão chegando hoje Agora Aí Nas suas mãos Você crê? Você vai dar a volta por cima Sua vida já mudou E muitos ficarão assustados Com o que Deus fez na sua vida Há experiências com Deus Que você não explica? Não entende? Somente prossiga para receber a sua vitória Deus não tem que dar explicação Do que está fazendo ou realizando Você está na escola de Deus Onde formam-se os valentes Poderosos Cheios do Espírito Santo Missionários Pregadores Que suportam as provas Nunca desista Deus não faz aliança Com covardes E nem medrosos Insista sempre O Senhor te escolheu Para vencer E vencer sempre Quanto ao mais Sede fortalecidos No Senhor E na força Do seu poder Efésios Capítulo 6 Verso 10 Creia Você vai passar por essa prova Você vai vencer Tentaram me parar E frustrar os meus sonhos Mas existe uma palavra de vitória Mas existe uma palavra de vitória Que me empurra pra vencer E que me leva além Do que eu possa imaginar O que Deus determinou Assim será Sou um vencedor Sou um vencedor E ninguém A ordem de Deus A ordem de Deus A ordem de Deus Tentaram me humilhar com palavras Me dizendo que eu jamais poderia conseguir Por um momento eu pensei Que eles estavam certos Mas de repente eu me lembrei Da promessa que Deus fez pra mim Nasci para vencer E conquistar o impossível Cada pode me deter Pois existe uma promessa de vitória Sobre mim O inimigo não vai resistir A ordem de Deus A ordem de Deus A ordem de Deus Nasci para vencer E conquistar o impossível Nada pode me deter Pois existe uma promessa de vitória Sobre mim O inimigo não vai resistir A ordem de Deus A ordem de Deus A ordem de Deus A ordem de Deus Para vencer e conquistar o impossível Nada pode me deter Pois existe uma promessa de vitória sobre mim O inimigo não vai resistir A ordem de Deus A ordem de Deus Nasci para vencer Eu nasci para vencer Nasci para vencer